Estou vendendo uma casa mobiliada Numa rua asfaltada Num bairro bem adiantado Com telefone, com jardim e com piscina É uma residência fina Pra se viver sossegado O preço é bom, não perca a oportunidade Pra falar bem a verdade É uma joia muito rara Eu vou viver numa casinha na floresta Enquanto ainda resta Vergonha na minha cara Alguém que ainda é o amor O amor da minha vida Se tornou uma perdida Todos têm os beijos dela De madrugada pra aumentar o meu desgosto Passa a abraçada com outros Em frente à minha janela E pela fresta eu a vejo na calçada Sob a luz na madrugada Lentamente ela caminha E eu sozinho do meu quarto Tô fico olhando Outro homem abraçando A mulher que era minha Quem planta Quem planta lama Colhe sujeira em sua vida Quem semeia dor Colhe despedida A gente colhe aquilo que plantou Joga pimenta Nos olhos dos outros Que nos seus não ardem Pode esperar Um dia mais tarde A mesma pimenta Que você jogou